Então, é um prazer imenso poder fazer parte desse grupo hoje na presidência do Partido Podemos em Capivari de Baixo. Quero agradecer a todos que estão integrando esse partido, filiando, enfim. E eu fico muito feliz porque eu sei que é algo bem difícil estar formando um partido, mas eu acredito que o sentimento que eu tenho é que Deus, quando está no negócio, as coisas funcionam de uma forma sobrenatural. Eu vejo que todas as coisas têm cooperado para o bem do nosso partido e as coisas têm funcionado de uma forma excepcional. Quero agradecer a presidente do nosso partido, a Paulinha, pela receptividade aqui no gabinete. Enfim, agradecendo ela, eu estendo de novo um convite para que dia 3 do mês que vem, a gente vai fazer um evento de filiação, tanto do Republicanos quanto do Podemos ali, um evento. E eu acredito que esse time é um time de sucesso, um time de vitória e para que Capivari seja definitivamente uma cidade exemplar na nossa região.